E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League. E antes de começar eu já queria falar que hoje o dia tá realmente bem curto, então eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer os 6 vídeos, tá? Eu tô dando o meu melhor hoje, mas eu posso garantir que vai ter aí duas partidinhas ranqueadas de Rocket League. E se possível vai ter... Ai, cacete, quase fiz o gol ali, o cara passou reto, vamos tentar dar a volta por aqui. Tá, 3x3, 3x3, é uma delícia, adoro 3x3, mano. É o modo de... Ai, caceta. Peraí. Ai, vamos no cara, vamos no cara, vai, vai, vai no corpo, no corpo. Boa, garoto, destruí. Ai, filha da puta, outro veio no meu corpo também ali. Beleza, vamos se encher aqui de turbo. A bola tá lá na frente, cruzou o campo. A gente vai tentar pegar ela nessa lateral aqui, eu vou ver se ela vai sobrar. Ih, vai sobrar, hein. Ai, ai, sai daqui, rapaz. Opa, consegui pegar direitinho ali a sobra. Ah, mas o filha da puta me tirou do caminho, hein, mano. Deve ter um cara bem puto comigo agora. Olha só, rapaz. Peguei os caras despreviridaço nessa. Uh, garoto, foi quase, véi. Foi quase, foi quase. Beleza, eu consegui tirar. Nossa senhora, a partida já começou frenetiquíssima aqui. Nossa, adoro 3x3, mano. É muito da hora, véi. Cê é louco. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Olha o perigo, jovens. A gente vai tentar montar aqui no gol, beleza. A bola saiu e eu tava sem turbo. É um perigo ficar no gol sem turbo também. Não adianta muita coisa, by the way, né. Opa, amigo, desculpa aí, viu, parça. Ô, time, boa. Tirou a bola aqui desse... Beleza, porque tava quicando aqui, tava perigosa. Eu ia ter ganhado uma disputa ali que talvez eu não tivesse a possibilidade, porque eu estava sem turbo, jovens. A bola quicou ali, vai bater na parede. Ela vai meio que sobrar pra gente aqui, hein. Agora é a hora. Ah, rapaz, o cara tirou de mim ali, do meu time. Bom, tudo bem, ele não sabia. A gente não tá se comunicando. Como eu falei, então, vai ter dois videozinhos de ranqueada hoje. Então, se você gostar... Ai, caralho! Nossa Senhora! Não, not this time, bro. Not this time. Minha Nossa Senhora, jovens. Essa foi por pouco, é pouco. Ih, caralho, agora ferrou. Agora deu ruim, agora eu não vou conseguir fazer nada, não. Agora não tem o que eu fazer. A bola não foi pra dentro do gol. Eles vão pegar o rebote, será? Não pegaram. A gente conseguiu ainda. Se garantir aqui. Ai, eu errei. Eu errei o salto, jovens. E a bola tá quicando por aí. Caralhão! Caralhão! Boa, garoto! Mais um save absurdo, velho. Caraca, agora é a nossa hora de fazer o gol. Olé! Passei o chapéu em um. Ai, filha da puta, o cara me explodiu, velho. Caraca, o cara me explodiu. Que cuzão, mano. O cara veio no corpo, velho. Ai, eu errei. Puta que pariu. Eu passei por baixo. Fudeu. Vou deixar a bola ali numa fogueira foda. Aí, conseguimos tirar. Beleza. Deixa eu ajeitar o carro por aqui. Ok, estamos indo pra cima de novo. O Bucky já jogou ali pra dentro do gol. Foi na trave, jovens. Meu Deus! Que partida maravilhosa, senhores. Nossa senhora, vocês estão vendo uma partida épica aqui, né? Pelo menos com relação à qualidade da partida, vocês não vão poder reclamar. Não sei no máximo que eu perca. Eita, cuzão. O cara jogou a bola ali. Puta, ele me quebrou as pernas ali, amigo. Caralho, o cara... A bola tava vindo na minha direção e ele tirou completamente de mim. Que merda, hein? Olha ali, ó. Nessa hora aí, ó. Puta, eu tiver, na verdade, ter jogado... Ah, mano. Fudeu. Tudo bem, galera. Vamos lá com calma. O brother ajeitou ali pro outro ali. Mas tudo bem. A partida tá boa, velho. Eu acho que ainda dá pra gente ganhar aqui. Deixa eu sair com o turbão aqui. Um pouquinho antes eu quero parar e tentar pegar o rebote. Não deu. Ok, a bola sobrou aqui na lateral. Eu vou pegar esse turbo aqui. Foda-se. Antes que alguém pegue. Ah! Consegui tirar do primeiro. Beleza. A gente conseguiu. Nossa, mano. Aquela minha epic save já valeu a partida, já, na moral. Ai, caraca. Eu tentei vir pela parede. Ai, caraca. Eu tentei ir pela parede e jogar a bola pra lá, mas não deu. Não deu. Tudo bem. Fica calmo, Patops. Ai, que agora vai dar. Agora vai dar. Puta que pariu. Peguei a sobra. Jovens, tá aí. Um a um. Partida louca dos Paranauê. Nossa, que partida, hein, jovens. Olha, o maluco só. O gringo só ajeitou ali, ó. É gringo mesmo. Não é gringo, gringo. Ele é gringo porque o nome dele é gringo. E a gente só finalizou aí. Golaço. Tamo junto. Bora, time, pra mais uma. Peraí. Solta aqui um pouquinho antes. Beleza. Pegamos o rebote. Fiz bem. Fiz bem pra caramba, cara. Agora é só pegar essa boleta aqui. A galera vai se matar. E a gente vai tentar. Ai, eu errei. Caraca. O cara ajeitou direitinho, velho. Caralho. E eu que passei. Ai, meu Deus. O pleso. O outro que ficou pra cima ali. Vamos torcer pra ainda existir. Deixa eu dar uma espelha. Aqui, ó. Ai, bosta. Eu errei por muito pouco, velho. Puta merda. Agora meu time vai tomar esse ataque aqui, mano. Ai, cacete. Cacete. Conseguimos salvar mais uma na cagada. Vamos jogar. Vamos jogar pra frente. Joga pra frente, patofs. Aí, conseguimos fazer o cruzamento. É só esperar alguém finalizar. Ai, garoto. A bola sobrou ali na parede. Ok. Ih, rebateram. Rebateram. A gente vai tentar voltar com tudo agora. Eu vou tentar cipar e ir pro gol. Vamos ver. Tem alguma necessidade disso. Beleza. A bola tá aqui. É nóis, hein? Aqui é nóis, hein? Ai, ai. É só ninguém passar. Ai, ai. Ai, ai. Não. Foi. Foi embora. Vamos lá, time. Eu vou tentar me posicionar aqui. Se essa bola desse uma quicada, viesse alta aqui pro meio, ia ser tão bacana, né? Ia ser tão gostoso. Eu acho que ela vai sobrar, hein, jovens. Eu acho que ela vai sobrar, senhores. Ah, eu tinha que estar mais perto, mano. Caralho. Pera aí. Uh, fudeu. Nossa senhora. Ainda bem que alguém do meu time chegou a rebatar nessa aí. Calmou. Vamos posicionar bem aqui. Calma. Esperar uma sobra. Vai ter que sobrar uma hora, velho. Ou não, né? Ou vai dar merda agora. Não, consegui rebater. Ai, caceta. Meu Deus. Nossa, vai ficar muito difícil de defender. Ah, não. Ficou muito difícil, cara. Ah, não. Ficou muito difícil de defender essa. Porra, na hora que eu bati nessa bola, eu joguei no cara. Que ajeitada. Olha que triste, mano. Eu até consegui passar, mas ficou muito difícil. Ainda mais que eu tava sem turbo. Eu tinha uma chance. Eu tinha um momento perfeito pra conseguir pegar a bola ali. Putz, 10 segundos, mano. Vai dar ruim forte agora. A gente vai ter que se dar muito bem aqui pra... Ah, puta merda. 8 segundos. Ai, que derrota sofrida. Eu não vou. Eu não vou sair desse vídeo com essa derrota sofrida aqui. Ah, agora os caras terminaram de fuder, né? Agora terminou de fuder. Eu não vou sair com essa vitória sofrida, não. Vamos pra mais uma partida. Não sai daí, leque. Voltamos, galera. Com uma 2x2 agora. Eu coloquei chifrinhos de demônio, velho. Voltei virado no Daredevil aqui no Demolidor. Ah, não, amigão. Você já tá parado, amigão. Nem começou e eu já me fudi, já. Ah, o cara acordou agora, velho. O cara tava na frente. Eu não consegui alcançar a bola. Ih, time. Deu ruim, time. Deu ruim, deu ruim. Já começaram se ferrando. Calma, mas é assim. Agora os caras vão ficar tudo confiantes e a gente faz uma virada sensacional. Ah, o brother acho que ele não vai ficar, não. Não é a primeira vez que acontece isso. Eu acho que, na moral, o cara nem conectou ainda e o jogo começa. Deve ter algum bugzinho desse tipo, porque não é possível, mano. Tipo, pra mim ele fica... Puta que pariu. Pra mim ele fica parado e provavelmente pra ele eu fico parado. Deve ser uma parada assim, sabe? Deve ser um bagulho mega injusto. Assim, a gente fica julgando os brother. E agora eu fiz o gol aí, ó. Os caras são ruinsão. Os caras são ruinsão. Precisaram aí de ajudinha pra fazer o bagulho. E é tudo nosso, jovens. Um a um. E eu fiz o gol de Brea ali, conduzir a bola e empurrei para o fundo das redes, senhores. E vamos lá. Vocês pediram duas partidinhas ranqueadas, né? Sempre por vídeo. Então eu vou sempre tentar trazer, por mais que a primeira partida... A não ser que a primeira partida vá, tipo, pro overtime, assim. Seja um overtime muito longo. Pro vídeo não ficar muito cansativo. Ai, quica. A bolinha não vai quicar, né? Ninguém deixa quicar essa bola. Ai, é uma bola tão gostosa. Eu só adoro quando é essa bola aqui. Ah! Filha da puta. O cara ganhou de mim, velho. Me dibrou forte ali. Meu brother, ele já derrubou um e eu derrubei o outro. Ah, não. Não matei, caraca. Ah! Ah, meu Deus! O cara é maluco. Eu tenho um cara maluco no meu time. Minha nossa senhora, jovens. Opa, vou empurrar. Não, amigo. Oh, meu Deus do céu. O que você tá tentando? Aê! Muito bom, Patife. Muito bom, Patife. Fala que o cara é maluco e ajeita pros adversários, ó. Da hora, sua mula. Eu ajeitei pro cara, mano. Olha que vacilo. Não pode ficar conduzindo bola no meio de campo. Alguém vem com tudo e te derruba. Ah, meu Deus do céu. Ó! Puta merda. A hora que eu vi que o cara não tava vindo, já era tarde demais, já. Ai, ai. Vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar, amigo. Vai sobrar, amigo. Faz um gol! Boa, garoto. Roubou o gol que ia ser meu. Roubou. Mas foda-se. O que importa? Os caras fizeram gol também contra, né? Olha isso. Os caras são bem burros mesmo. Mas beleza. 2x2 é o que importa. Compensei minha cagada. E o brother compensou a cagada dele de ficar parado, né? Então estamos quitos. Ah! Consegui. First touch foi. Foi o first touch. Mas é ruim fazer o first touch. Porque o cara pega o rebote da sua porrada, né? Então a bola acaba indo aí. Ó, pro seu campo. Ó, que inferno. Meu Deus! Ah, eu pensei que era atirrado, velho. Olha que inferno. Vocês viram? Eu dei o first touch. Mas é ruim dar o first touch porque a bola sobe pro seu lado. O ideal é que você pare de soltar o turbo um pouquinho antes e bata na bola depois do brother bater, né? Ó, tomamos um gol. Ah, puta que pariu. O brother tem que ruxar. Eu vou ficar no gol. A minha obrigação aqui vai ser ficar no gol nessa aqui. Boa. Já foi. Ganhou. Aí, ó. É isso que eu tô falando. Você dá o first touch, você se ferra, mano. Os caras saem com a vantagem. Opa, boa bola. E agora é a hora de eu tentar finalizar, hein? Ai, cacete. Ah, bosta. Eu ainda peguei o rebote direitinho, mano. Ah, eu errei. Eu errei o salto com o meu ruim não ter turbo nesse jogo. E agora vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Nossa, o vídeo das derrotas, senhores. Eu tô bem triste. Tá, não pensei que eu tô feliz, não. Tô bem chateado com essa partida aqui. Ó, para o turbo um pouquinho. Aí, boa. Ah, puta que pariu. Tô falando. Não adianta dar o first touch se o cara for pegar o rebote, entendeu? Fica pior dar o first touch, na real. Ah, puta que pariu. Eu errei outra, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não, Patóf. Você me decepciona, rapaz. Treino essa porra o dia inteiro pra fazer essas coisas, velho. Que coisa feia, viu? Não pode perder gol. Daquele jeito que eu perdi essa aí, não pode não, velho. Ainda mais na partida, nessa situação, né? E ainda mais com esse amiguinho aí também que não... Ah, dá uma pro gol. Meu Deus, eu ajeitei pros caras. Ainda bem que eu tinha turbo ali, né, diabos? Opa, consegui dar uma ajeitadinha. Beleza, vamos já cair no turbo. Ai, cacete de agulha. Ah, não. Ah, não. Errou. Errou, beleza, errou. Nossa senhora, eu fiquei ali no ar só rezando agora, né? Vamos tentar pegar uma bola bacana aqui. Ih, uma bola bacana. Ah, eu errei. Eu errei. Eu vou errado, senhores. Eu entreguei a paçoca. Ai, que ódio que me dá quando eu faço essas coisas, sério. Não, eu tô muito puto. Eu estou... O cara saiu. O meu amiguinho... Quitou. Ele deu rage kit. Eu estou quase fazendo o mesmo, mas eu tenho uma promessa com os senhores que é jogar até o final, né? Eu não tenho dessa, mano. Aí, olha a bola lá. Entrando, ó. Entrando. Entrando. Não entrou. Os caras ganharam todas. Eles sabem o esqueminha de não bater o... De não dar o first touch. É muito difícil jogar com um time que manja de alguma parada tipo dessa, tá ligado? Ai, ai. Ai, ai. Boa. Saímos. Vamos tentar dar uma arrancadinha aqui. A gente ainda vai tentar, velho. Vamos tentar jogar, mano. Eu não vou desistir, não, velho. Na moral. Ah, caralho. Mais um save. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que quando o seu parceiro quita, o jogo tipo, tinha que te dar turbo, sabe? Ilimitado. Sei lá. Dozeis de turbo. Um negócio assim, mano. Ah, fodeu. Nossa, não foi gol ainda. Caralho! Caralho! Ih, mas agora vai sobrar, né? Mano, eu tô sendo bombardeado. Essa é a real. Ah, consegui ainda tirar na parede. Vamos ver como é que vai sobrar essa bola aqui pra mim. Opa, errei feio aqui esse voo, hein? Tentei voar sem ver também. Tentei meio que no instinto. Calcular pela física e tal. Não deu muito certo. A gente vai entupir o cu de turbo aqui, mano. Eu não vou levar gol agora. Se liga. Sozinho. Com o cara eu levei gol e sozinho eu não vou levar, velho. Essa é a meta. E eu não vou fazer, ó. Se liga. Caralho! Fiz um. Caraca, caraca, caraca. Ai, caraca. Eu já preciso se eu virar essa porra aqui. Nossa, isso é lindo, né? Se eu virar essa porra sozinho. Eu não vou virar. Eu sei que eu não vou virar. Mas não custa tentar, né, jovens? Ó. Parei um pouquinho antes, ó. E aí viu como já foi outra parada? Porque o brother bateu a bola e a bola bateu em mim. Essa é a fita. Ai, caceta. Eu tentei, velho. Eu tentei porque se eu pegasse ela ali naquele saltinho ali, eu tava feito. Tá. Um minuto sobrando. A gente precisa fazer dois gols. A chance é ridiculamente nula. Mas dá pra tentar, né, jovens? Assim, desistir eu não vou, velho. Vamos até o final. Ele vai tentar dar aquela batidinha. Ai, cacete. Eu consegui pegar o rebote ali. Agora fodeu. Agora fodeu porque eu não tenho tudo pra chegar nos caras, não, velho. Não deu, jovens. Mas eu fiquei feliz com o meu desempenho. Mesmo sozinho aí deu pra segurar um pouquinho a partida. Não foi excepcional. Não foi muito bom. Mas foi bacana. Foi bacana. Os caras falaram sorry, 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 sorry. Ah, porque ele acabou roubando o gol do brother, né? E foi triste. Foi triste. Mas deu pra jogar até o final aí. Foi bacana. A gente se divertiu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não esqueça de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, senhores. Deixa eu me posicionar mais ou menos por aqui. Pá, pode pá que agora é nóis. Ó o golaço. Uh, garoto. Eu tentei, hein, jovens. Ai, cacete. Eu tô na luta aqui, velho. Os caras passaram apertinho pra garantir a vitória. Aí, vai. Eu, 2x1 aqui, foi 1x1 placar, entendeu? Eles só fizeram 1 e eu fiz 1. Tá justo. Tá equilibrado. Uou. Ainda fez mais uma defesinha gostosa ali. A bola rebateu na outra parede. 1x1. 1x1. Eu bati em 2 aí, ó. Se fosse do 0... Bom, eu ia ter sofrido, né? Mas foi bonita a partida, né, jovens? Vamos assumir que foi bonita. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Se não esqueça de avaliar, deixar o joinha favorito. E se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu.